Tem filha da puta mandando mensagem pra minha mina Falta a disciplina, vai pagar com a vida Essa conduta de puta de esquina Rock e fita, minha rima assassina Corta o vacilão que nem serão na lé de pipa Tô no rap porque é compromisso Eu assumo minha palavra e o meu rap é o que eu vivo Ultimamente o que mais tem é esses bonecos Ventre louco que não tem ideia própria Que se vende pelas nota e jota Respeita o peito e aguenta treta, cê sabe?